Olha o sofrito. Sim, a sobrinha. Olha o sofrito. Olha o sofrito. Começa a queimar aquilo aí. Se ele quer, ela vai até derreter. Aí, dá pra mais um chamar na foto. Eu tô só filmando Devagar na antena, hein, pra gente tirar ela bonitinha Tenta trazer ele mais pra cá, Jota, pra sua esquerda, pra você Eita, maluco Espetáculo Eita, maluco Eita, maluco Eita, maluco Eita, maluco Eita Eita Eita, maluco Eita, maluco Eita